Fala, pessoal! Cês tão bom! Com a prisão de caramelo, o galo cego reuniu o galinheiro e efetuou um ataque a bago solto. Um ataque cruel que acabou levando o bago solto a óbito. Com isso, Cleitinho Fubás chamou Pela Peido e Tripa Seca e disse que não iria ficar assim que o norte iria pagar pela morte de bago solto. Cleitinho organizou um plano para atacar galo cego, arrumou as malas junto com Pela Peido e Tripa Seca e partiram para o norte. Porém, Cleitinho não sabia que com a prisão de caramelo todos eles estavam sendo monitorados 24 horas pelo Cabo Oliveira. E quando eles pararam para abastecer o veículo em um posto, eles foram surpreendidos pelos polícias que efetuaram a prisão de todos eles. Como o grau de periculosidade desta gangue é muito alto, Coronel Fahur decidiu mandá-los com exceção de caramelo para uma prisão na Índia. Mas o que ninguém esperava era que o maior inimigo dos caramelos seria quem salvaria suas vidas. Veja enquanto eram transferidos para a prisão, um motoboy ajuda a Cleitinho e companhia a fugir do camburão. Cleitinho e companhia a fugir do camurão. Cleitinho e companhia a fugir do camurão.